Aí, essa música eu dedico pra você, que tá por aí perdido, procurando uma surpresa Tô ligando pra você há quatro dias Sempre aquela voz metálica repete, deixe o seu recado, ou ligue depois Tô andando pelas ruas sem sentido, tipo um animal selvagem e aflito O amistério longe de você É feito um sinal vermelho no meu coração Nenhum fato concreto, um salão Tchau! 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 Tô ligando pra você Há quatro dias Sempre aquela voz Metálica repete Deixa o seu recado Alíquina e pão Tô andando pelas ruas Sem sentido Tipo um animal Savagem e aflito Tudo é mistério Longe de você É feito um sinal vermelho No meu coração Nenhum falto correto No salão Chama o seu nome 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri